Tô chegando Tudo bom com vocês? Tá tudo legal, tá tudo bacana Hoje é mais um dia de Rocket League, entendeu mano? Entendeu mesmo? Antes disso eu queria dar um aviso pra vocês Eu sim, eu, ai showzinho Estarei na BGS Brasil Game Show Seria bem bacana se você me visse lá E falasse assim E aí, ai show, beleza? Eu conheço o seu canal, ele é ruim Seria bem bacana E aliás, se você quiser acompanhar um pouco do que eu vou passar por lá Eu vou postar nas minhas três redes sociais Eu vou estar sempre atualizando Tá tudo aí na descrição, dá uma passadinha lá E vamos que vamos Hoje eu vou até cruzar as perninhas aqui Perninha de índio Hoje eu quero jogar 3 contra 3 Vamos ver como é que vai, se vai dar tudo bem Se vai sair tudo certo Vamos aí, é showzão, ó Colocar pra procurar a partida Já era, mano Eita, que já chegamos na primeira partida Já chegamos, doido mimo Já chegamos assim Meu time, eu já vi que ele é individualistão Já passou um no fake, mas vamos embora Vamos tentar conduzir O problema é que geralmente Olha lá, nunca deixa, mano Nunca deixa, velho Os caras tá tudo avançando já E o time, meu time é fominha pra caramba Mas ó, já consegui pegar de uma forma E ninguém foi na bola Que já vai sair o primeiro gol sem querer Sem achar que ia conseguir Acabei conseguindo mesmo E foi o primeiro gol já Olha, mano Esse cara é tudo louco, mano Ó, ó, ó Vai, showzão, vai, showzão O cara não vai tirar O cara não tirou O cara foi pro boost, meu Oxe, tá tendo gol aí, cara Cuidado Estranho o que ele fez ali Mas ó Aqui já era Hum, ai Bateu na pontinha do carro Sem querer foi gol, hein Hum Vamos pegar o boost aqui O que vai acontecer? Ah, e aqui pra nós Será que a gente consegue? Não sei, hein, mano Vamos fazer de tudo pra conseguir Talvez a gente faça algo bonito, moleque Olha lá, velho Hum Ó, se liga no que o cara vai fazer Ele vai tentar dar fake Ou ele vai tentar prelo Simplesmente jogar pra um lado Deixar pro outro Já era Já foi mais um gol Ó, ó, ó Como eles são locais Os três na bola Os três na bola A gente só vai aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ele completando Ó lá Os três, os três, mano A gente só saiu por cima Sobrevoando assim Fez a capa Você não vai fazer isso, né, velho Ó, deu o passe pra nós aqui A gente joga ela pra lá Será que a gente vai conseguir Dar o passe pra ele? Ele vai deixar pra nós Olha só Hum Ai, serviu de passe Fez boa, fez boa Eu quero tentar fazer alguma coisa bacana Mas ó Caralho, mano Que isso, velho Olha aí O cara tá furioso Olha, olha O cara louco Dando o passe assim Desse jeito Assim, sem mais nem menos Deu o passe Ah, eu não vou conseguir no boost Mas a gente pega aqui embaixo Ó, ó Não dá, não dá Não dá mesmo Sem controle Sem consideração nenhuma Ó, passei por um Eu não sei se eu consigo dar o passe pro cara Vou tentar levar Ó, ó, ó Corta aqui, beleza Joga pra cá Ai, não vai dar pra completar Ficou de passe pros caras Ficou de passe Ficou de passe Ficou de passe É porque tem que dar passe também É sempre bom Quando ninguém vem na dividida A gente só leva pra parede Ó, dez segundos Será que a gente consegue fazer Nosso último golzinho Bacaninha, legalzinho Interessante Tá lá no gol Quem disse que não, mano Quatro segundos faltantes Restantes A gente meteu a caixa E os caras tá tudo doido no chat Os caras é tudo gente fina aqui Ó, eu tenho um time legal Fena que é tudo fominha Mas são gente legais Pessoas bacanas É, vai acabar Vai acabar Talvez a gente Não, não dá Não dá pra fazer Não dá pra fazer Acabou Acabou Tá lá Só vou empinar meu carrinho aqui Deixar ele de pezinho Ó, ó Isso, agora vambora Vamo lá Chegamos aqui Chegamos aqui Vamos já dividir Os caras tá muito louco, mano Vamo tomar só um cuidadinho Ai, do jeito que eu gosto Ai, hoje eu tô marrento demais Tô vendo as a caixa do Skidify Olha só Ó, como é que vem o passe? Se deixar que nós conduz Joga ela lá pra cima Não sei se eu consigo completar, hein Vai ser na sorte Deu Sinceramente Foi o que deu pra fazer Mas olha Meu time tá todo doido Mas foi bacana Essa partida já foi mais disputadinha E se deixar entrar lá Não vai dar tempo Mas tentamos, né Nós tentamos aí Vamo só empinar o nosso carrinho Do jeito que a gente faz assim, ó Ó Tu que... Vamo pra próxima Eita porra Eu fui logo o primeiro a entrar, mano Mano, o resto é tudo Xbox Que isso, velho? Que isso? Simplesmente... Eita porra, mano Que... Só pra começar com o estilo Aí pelo Zão de Azete Uma caixa da parede Nos 15 segundos do jogo, mano Foi bacana, hein Pena que o cara tá vai ficar ali Mas valeu, valeu Foi bonito, vai Pior é que do jeito que ele foi Eu não consegui... Olha, olha Todo mundo se entrelaçando Ai, segurei aqui já era Só completar, Xuzão Vamo, vamo Completinho, completado Ai, aqui nós Veja, a bola procura nós mesmo Olha isso, gente É só uma bicuda Que tá lindo Bonito Que que foi isso, mano? Olha isso Eita porra Eu gostei Eu achei que foi, olha Supimpa Vamo, vai, vai, vai lá, galera Vai lá, galerinha Vai lá, garotada Ih, olha aí Eu não consigo tirar não Não vai dar tempo Hum, quase tirei Quase tirei Mas foi gol de dividida Voltar, é sempre bom Pegar nosso boost Ver o que tá acontecendo Analisar a situação E olha lá O que pode acontecer Com o nosso momento aqui Olha só O cara tomou um chapéu E os outros Tá tudo se batendo Vamo só conduzir Vamo conduzir aqui, ó Ó, driftzão Driftzão Hum, cara Olha Achei que não ia entrar Mas foi gol, mano Eu fui no drift Aí o cara pegou E explodiu mesmo Com vontade Que isso É, não vai dar Os caras nunca Nunca, nunca, nunca Olha, dá até pra mandar ela lá pra dentro Será que alguém pega ela de passe Agora não vai dar pra completar Não sei o que pode acontecer Achei que o cara ia fazer Mas acabou a partida Acabou a partida Eu tô muito feliz Caraca, mano Hoje teve várias partidas bacanas Teve, mano Teve, hoje tem Que isso, mano Buguei Mano, mas espero que vocês tenham gostado Teve até um Várias, várias Danais Ano com tátio do pai Foi um vídeo mais pra descontrair mesmo Três contra três E é isso Eu vou ficando por aqui Aquele Beijão Aquele abraço E eu tô indo nessa, viu Tô indo nessa, mano Vocês são incríveis E eu fui